O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o salva. Falando de vida, está no ar. A paz e a alegria do nosso Deus seja com você, toda a providência dEle atue em seu favor naquilo que você estiver precisando. E nesta certeza que eu trazia no início, na abertura do programa, que na verdade é uma citação do Salmo 33. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o salva. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. Na nossa meditação sobre o livro de Tobias, nós estamos no capítulo 12. Estamos chegando já ao final dos próximos programas. Vamos fechar esta meditação já de alguns tantos programas. E a família estava reunida, todos felizes, o velho Tobias, curado. Tobias, junto com a sua família, muito agradecidos por todas as bênçãos. Queriam até dar a metade dos seus bens para aquele jovem, Azarias, era o nome que ele havia recebido. Que eles ainda não sabiam que era Rafael. E foram procurar, então, Azarias e falaram com ele, propor isso. E nós chegamos ao versículo 6 de hoje. Capítulo 12, versículo 6, que é ali a palavra que Azarias dá e a revelação que ele faz de quem ele é. Azarias falou-lhes, bendizei o Deus do céu e dai-lhe glória diante de todo ser vivente, porque ele usou de misericórdia para convosco. Veja, eu vou voltar um pouquinho antes de dar a sequência, porque, na verdade, lá na introdução do versículo 6, diz assim, Ele falou-lhes discretamente, discretamente. A forma como o anjo do Senhor se apresenta a nós, como ele se revela, não é de uma forma ostensiva. Às vezes, é discretamente o toque. É como se a gente pudesse dizer quase assim, o roçar, o roçar da asa do anjo em nós. E Rafael continua dizendo, Se é bom conservar escondido o segredo do rei, é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum e esmola, é preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Aqueles, porém, que praticam a injustiça e o pecado, são os seus próprios inimigos. Veja como é forte aqui esse texto bíblico. O teu maior aliado, o teu grande advogado na vida, é a caridade que você vive. A forma caridosa que você guarda o outro, que você ajuda o pobre, que você... também que você lida com as pessoas, às vezes, mais difíceis. Enfim, a caridade, existem muitas formas de você ser caridoso. E... o maior inimigo... existem pessoas que acham que as pessoas são inimigos. e aqui fala-se muito claramente que o maior inimigo do homem é a sua própria injustiça, o seu próprio pecado. Versículo 11. Vou descobrir-vos a verdade sem nada vos ocultar. Quando tu oravas... Olha que força desse versículo. Veja... O que o Senhor diz... Para nós, através do anjo. Quando tu oravas com lágrimas, e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição, e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los, quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Mas, porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te, e livrar do demônio Sara, mulher de teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos sete que assistimos na presença do Senhor. Eu levava as tuas orações a Deus. É isso que o anjo de Deus faz conosco. Ele leva as nossas orações diante do trono de Deus. E Ele é aquele que é enviado para nos curar. Então, meu irmão, minha irmã, não é negociar com Deus. É apenas poder corresponder ao amor dEle, e um mesmo amor, que nos leva a sermos caridosos, a cuidarmos uns dos outros. E quando nós fazemos isso, o que que acontece? A providência curadora de Deus age. Vamos nos abrir a esta fé, neste momento? Pai de toda misericórdia e graça, obrigado, porque tu designas anjos para nos abençoar, para nos guardar. Eles não nos abandonam. E eu te bendigo por esta providência que cura, que renova, que nos fortalece enquanto caminhamos. É esta convicção, meu Deus, que eu peço para este meu irmão e minha irmã. e que teu anjo verdadeiramente acampe ali, trazendo cura, libertação e graça. Pelo nome santo de Jesus. Amém. E que esta água agora a ser abençoada, esta água possa ser o sacramental, o sinal desta bênção que nós fazemos agora. Coloca nesta água a medicina que cada um está necessitando, o remédio que cada um está necessitando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beba na fé do seu copo com água. Diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Bem, vamos ficando por aqui. E, olha, logo, logo, nós vamos ter novidade aqui no Falando de Vida. Uma pequena mudança no formato dos programas da quinta e da sexta-feira. Mas a gente continua juntos. Falando de Vida, de segunda a sexta-feira, às cinco e meia da tarde, aqui pela Web TV. Tá bom? Fica na paz. Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.